Todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece ser abraçado, separar realmente jogo e pessoa, não julgar a pessoa, o jogo, mas a pessoa não. Exatamente. Que foi o que a gente viu, o que a gente pôde julgar, por exemplo, o Negudinho e a Karol. A gente não julgou eles, as pessoas deles. Não foi a pessoa, foi o jogo. E isso que é o certo. Esse é o certo.